A origem e criação da Organização das Nações Unidas começa em 1941 e se estende até o final da Segunda Guerra Mundial. No dia 14 de agosto de 1941, a bordo de um vaso de guerra dos Estados Unidos da América, Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, e Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, faziam uma declaração conjunta que ficara conhecida por Carta do Atlântico, em que afirmavam vários princípios fundamentais do direito internacional. E a 1 de janeiro de 1942 era assinada em Washington dos Estados Unidos a Declaração das Nações Unidas e todos os Estados que então lutavam contra o nazismo são convidados a subscrevê-la, o que é feito ainda em 1942 pela China, pela Rússia e por mais 24 Estados. Mas em Moscou, o capital da União Soviética, que em 1943 se reconhece a urgente necessidade de se criar uma organização para se reorganizar a sociedade internacional para a manutenção da paz, da segurança internacional, e que conscientes dessa necessidade, os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a União Soviética assinavam então a Declaração de Moscou. É a partir desta declaração que as grandes potências da época assumem o seu papel para pôr em funcionamento uma estrutura para garantir a paz e a segurança no mundo. Os Estados Unidos da América apresentam um projeto de organização internacional na Conferência de Dams-Burton-Rooks, em 1944. Foi nesta conferência que decidiu-se por deixarem aberto a questão do método de voto no Conselho de Segurança e que a organização teria vários órgãos. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado. Após a Conferência de Alta de 1945, em que se discute e se acorda os princípios do voto no Conselho de Segurança, é convocada a Conferência de São Francisco, que se inicia a 25 de abril de 1945 e termina a 26 de junho desse mesmo ano. Nesta conferência, discute-se o projeto da futura organização internacional que sofreu alterações no decurso da conferência e aprova-se a Carta das Nações Unidas, que entrava em vigor logo que ratificada por dois terços dos Estados, o que veio a acontecer a 24 de outubro de 1945. A Organização das Nações Unidas sucedia assim à Sociedade das Nações, que tinha falhado a sua missão.